Agora me dá uma cerveja e uma mulher que eu vou dar uma trepadinha rápida naquele colchão, né? Almôndega, que isso? Calma aí, taradão! Não, hein? Que isso, carandiru? Qual é? Ninguém pode se divertir nessa baiuca, não? É, Batatão, a gente só tá valendo! Isso aqui é pornografia! Ai, caramba! Almôndega, onde é que você conseguiu isso? É, onde? Eu vou ter que confiscar, dá tudo isso aqui pra mim, eu preciso aprender a ler aqui no reservado.